Bom dia, o sol já nasce lá, faz lindinha, bom dia, fala galerinha, como que vocês estão? Gente, cada entrada é diferente, né? A voz, o jeito. Bom, vocês já sabem que eu tô fazendo essa entrada assim, porque eu acabei de acordar, então eu acordei já gravando vídeo pra vocês. Então vocês vão me ver de todas as formas, de todos os jeitos, tá? Bom, agora é exatamente 10 horas da manhã, estou levantando, indo pra Suzano no estúdio de tatuagem, fazer uma tatuagem nova. E qual é a tatuagem nova? É, chegou o momento que eu sempre quis e que eu sempre desejei, em fazer uma tatuagem em homenagem à MC Mirella. Pra quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu sou apaixonada pela MC Mirella, o quanto eu sou fã dela, já conheci a Mirella outras vezes, já estive com ela, já tirei fotos com ela, já fui em bastante shows dela, mas eu sempre vou, nunca enjoei. Eu sempre tive a vontade de fazer uma tatuagem em homenagem à Mirella. E eu acho que chegou esse momento, porque eu embolei uma ideia bem legal. E aí, há 15 dias atrás, eu fui no show da MC Mirella. E lá eu subi no palco, eu até postei no meu Instagram, a Mirella me chamou no palco, a gente dançou juntas. E aí tiraram uma foto, eu de costa, ela também, eu vou mostrar aqui, vou deixar aqui pra vocês a foto. E eu amo essa foto, e aí eu tive a ideia de fazer uma tatuagem dessa foto. Mandei pro tatuador, o Rodrigão, ele fez o desenho dessa foto. E aí eu vou tatuar essa imagem dela, de nós duas no palco, dessa imagem que vocês estão vendo em mim. Só que eu ainda não tenho a ideia de onde vai ser, onde vai ficar essa tatuagem. Vou deixar o Rodrigão ajudar a decidir onde que vai ficar. E eu vou pro show da MC Mirella sexta-feira, daqui três dias. Então, o que que acontece? Eu quero ter a oportunidade de ver ela novamente no camarim, e poder mostrar a tatuagem pra ela. E é óbvio que eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, eu fazendo a tatuagem. E eu indo no show dela pra mostrar a tatuagem pra ela. Gente, eu não sei se eu vou conseguir ver a MC Mirella no camarim, tá? No show é certo, mas no camarim poder conversar com ela eu não sei. Porque pelo que eu vi na agenda dela, e eu vi pelo produtor dela que conversou comigo, são... ela tem três shows essa noite. Então, o segundo show dela vai ser na balada que eu estarei. E ela vai ter que sair com pressa. Da mesma forma que ela está chegando com pressa, ela vai sair com pressa, porque ela vai ter outro show em seguida. Mas eu vou fazer de tudo pra ver ela, e de tudo pra mostrar a tatuagem dela. Porque eu quero mostrar a reação dela, vendo essa tatuagem que eu fiz em homenagem a ela. E eu quero gravar tudo, e quero vocês aí acompanhando esse vídeo todo. Então assistem até o final. E quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, curta, dê bastante likes, comentem bastante. E me sigam nas redes sociais. Gente, vou levantar, vou tomar um banho, vou me arrumar, e aí eu volto aqui pra vocês, tá? Prontinha, já estou arrumada, já estou pronta, bem básica, tô esperando o Uber chegar. Coloquei uma roupa bem básica, uma botinha no pé, uma calça, e tá ótimo e assim, né, gente? Agora eu vou tomar um pouquinho de café da manhã, senão eu não vou aguentar em pé muito tempo. E não é nada perto, é muito longe, como eu falei pra vocês, hein, Suzano. Então eu vou tomar café da manhã. Família, cheguei, tá uma chuva do caramba lá fora, mas eu cheguei aqui no estúdio. Esse é o Rodrigão, apresentando pra vocês. Vai ser a minha primeira tatuagem que eu vou fazer com ele. Primeira de muitas, né, Rodrigão? O trampo dele é muito legal, gente. Eu escolhi o Rodrigão porque ele faz umas tatuas de realismo, né, como é que fala? Ele faz tatuagem muito da hora, muito conhecido no Instagram. E aí ele já tá me mostrando ali, eu não quero mostrar pra vocês, porque claro que vai ser surpreendido. surpreendido, mas a gente já tá combinando aonde que eu vou fazer essa tatuagem e como que ela vai ficar. Bom, ele me deu a ideia de fazer aqui no braço. Ele falou que vai ficar bem melhor, até mesmo pra imagem ficar mais bonita. Então ele preferiu que fosse exatamente aqui nesse braço. Não sei se vai doer, não sei se dói essa parte. Dói nada, né, Rodrigão, aqui? Pra quem tem várias, né? E aí eu vou mostrando pra vocês, tá, gente? Tô tentando cobrir pra ninguém ver, hein, só vai ver no final. Vão ter que assistir o vídeo até o final pra ver, hein. Você acha que ela vai gostar, Rodrigão? Mano, isso aqui eu falei pra vocês. É um trampo diferente, né? Eu espero que nenhuma fã tenha feito o que eu vou fazer. Esse aqui não. Acho que tem várias, né, mano? É, que faz em homenagem, mas o significado é único. É, isso aqui mesmo, falando tudo. Enquanto isso, eu vou sentar aqui, descansar, esperar. Tchau! Tchau! Música E aí, já fizemos ali o decalque, vamos começar, hein, meu filhão? Vai lá, vai, hein? Se eu gritar, você para, hein? Eu acho que não vai doer não, eu sou acostumada a fazer tatuagem, mas eu acho que aqui não deve não doer não, né? Os caras aqui me apelidaram aqui de bom de fada. Bom de fada? Então eu vou te chamar de fadinha, pode? Fadão, né? Fadinha não, né? Pô, que isso? Tá, fechou. Olha, olha, sério. Música E não é que o Rodrigão já tá finalizando a tatuagem, gente, eu acredito que a gente tá aqui ok, Rodrigão, uns 15 minutos só, né? Muito rápido, gente! Vocês não tem noção, tô morrendo de vontade de mostrar pra vocês, ó. Apesar que não dá pra ver mostrando assim, usar uns deitizinho pra vocês. Mas tá ficando da hora, hein? Tá ficando show de bola, tô muito ansiosa pra terminar. E até que não doeu mesmo, não. Olha aí, mão de fada. É, mão de fada. É, ele não tem a mão pesada não, gente, muito de boa, muito de boa. Eu estou ouvindo um somzinho aqui, fazendo a tatu de leves. Gosto terminando. Mas acalmem que já já eu vou mostrar pra vocês. Não vou nem virando de lado. Finalizamos, né, Rodrigão? Então, ele tampou aqui, que agora a gente vai fazer uns vídeos bem maneiro. E aí eu vou mostrar pra vocês aí o resultado dessa tatuagem, que eu já tô muito apaixonada. Vocês não tem noção, ela ficou perfeita. E digo mais, ela ficou melhor do que eu imaginava. Porque o Rodrigão, ele lançou uns negócios aqui diferentes. Ele falou, você confirma? Eu falei, confio. Ele falou, então olha só o que eu vou fazer. E ficou um trampo legal, vocês não tem noção. Deixa ele gravar aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nova tatu? Olhem isso, agora eu vou mostrar bem pra vocês. E aí, vocês acham que a Mirela vai curtir aí, Rodrigão? Acho que ela vai curtir. Vai, né? Vamos na expectativa de mostrar pra ela agora, sexta-feira. Como eu falei pra vocês, tem o show dela. Estarei lá e eu vou mostrar pra ela a tatu. Olha isso, gente. Muito real. Literalmente igualzinha a foto. Tá tranquilo, não inchou, não sangrou. Ele fez um efeito rosa também. Preferiu rosa porque é a cor que ela gosta pra caramba. Pra ficar bem realista mesmo. Olha isso, gente. O Badminton também, ele que escolheu o traço da letra. E super combinou. Tá super igual a foto, como vocês viram aí. E agora a expectativa é mostrar pra ela, né? É hoje, sextamos. Eu acordei muito feliz. Eu acabei de acordar, tô com a cara toda inchada. Sextamos, gente. Ai, eu tô em cima da cama pulando de felicidade. Hoje é dia de ir pro show da Mirela. É dia de mostrar a minha tatuagem pra ela e eu espero que ela goste muito. Na verdade, a intenção não é ela ter que gostar, a intenção mesmo foi fazer essa tatuagem em homenagem a ela. A tatuagem acordou um pouco, meio ressecada, mas é porque ainda eu tô cuidando, né? Gente, vou lavar meu cabelo agora e vou na Lu, que é a minha maquiadora que me maquia sempre que eu preciso. Vou me maquiar lá e ela já vai cuidar do meu cabelo lá. Mas eu vou com o meu cabelo lavado porque o horário que ela tem é o último horário que eu vou, entendeu? Aí pra não atrasar ela, eu já vou lavar meu cabelo aqui mesmo, só vou pedir pra ela escovar e fazer uma chapinha. Essa é a maravilhosa da Lu, maquiadora que me salva nos momentos que eu mais preciso, gente. E a maquiagem dela é um arraso. Então, é óbvio que hoje eu precisava me maquiar com ela, né? Vamos tornar esse dia bem especial. Então, eu procurei uma maquiagem bem pesada e ela arrasa nas maquiagens chamativas. Não quero mostrar muito os detalhes da minha maquiagem pra vocês, deixa o cabelo ficar pronto, porque senão não vai dar aquele impacto que vocês querem. Tá, querida? Cabelo ok e maquiagem ok. Sobrancelha ok também, né? Gente, ela me ajudou até com as minhas sobrancelhas. E eu estou pronta. Agora, rezar pra durar. Mas dura, né? Dura, Lu. A Lu deu certeza que vai durar. Então, partiu casa, terminou de me arrumar lá. Pessoal, me perdoem de coração. Eu não gravei, eu me trocando, sabe? Eu terminando, eu chegando em casa. Mas é porque eu tive que chegar em casa correndo pra poder gerar conteúdo pra vocês enquanto não dá o horário da gente ir lá pra balada. Liguei até o ventilador que tá um calor e eu tô morrendo de medo da minha maquiagem. Ela derreter um pouco, sabe? Eu suar, ficar com o rosto oleoso e acabar danificando a minha make. E eu quero mostrar o meu look pra vocês. Berdançarina. Gente, eu vou colocar só uma bota agora no pé. Porque a bota, como ela tem saltinho, eu vou deixar pra colocar quando eu for sair. E eu tô muito ansiosa. Meu bebezinho está aqui, que eu vou mostrar pra ela. Já cuidei, já hidratei, deixei pra ser um hidratante pra não ficar ressecada. Porque como eu fiz recentemente, né? E falta pouquíssimo tempo. Vou terminar de me arrumar porque o Uber já tá chegando. Quando eu estiver indo, eu mostro pra vocês. E aqui diante é entregar nas mãos de Deus e ver o que vai dar. Eu espero que eu consiga ver a Mirella no camarim. Eu espero que eu consiga mostrar pra ela a minha tatuagem. Se caso eu não conseguir, eu já vou estar feliz do mesmo jeito. Pelo fato de eu estar mais em um show perto dela. Vendo ela e curtindo uma balada com ela. Estamos no carro. O bebê está aqui. A Lilizão vai junto. A Bibi tá ali na frente. Já estamos indo. E assim que eu chegar, eu vou mostrar pra vocês. Tá dando quanto tempo daqui até lá? Meia hora. Trinta minutinhos, né? É, rapidinho. Então peça de dançar o toalho. Tá bom, não chega. É, vamos lá. Vamos. Deixa eu ficar aqui, né? Agora que estão preparados pra ver o fenômeno do Brasil. Ela viu o ponte aéreo dos Estados Unidos. Passou por Angola. Tá presente na casa. Com vocês e pra vocês. E... 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 Quem diria que o nosso final de balada seria exatamente assim, ó. Ó... 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 Pois é, gente. Fim, fim, fim. Já é. Estamos indo pra casa, bastante cansadas. Dançamos muito, curtimos a noite toda. Vocês viram um pouquinho aí a gente curtindo. Ó... Infelizmente, não tivemos acesso ao camarim da Mirella. Mas eu super entendo, porque a Mirella, ela tinha mais outro show pra fazer. Hoje ela tinha três shows, então o segundo show foi na balada que nós estávamos. Porém, ela fez o show muito rápido e em seguida ela teve que ir pro próximo show. E isso fez com que a gente não tivesse acesso ao camarim dela, pra me poder mostrar a tatuagem que eu fiz pra ela. Mas é uma tatuagem, tá na pele e é pra sempre. E eu sei que eu terei várias outras oportunidades pra vê-la e tá no show dela, gente. Porque essa é a milésima vez que eu já fui no show dela. Então, não tem problema. Estou muito feliz. Vi a mim mais uma vez. E ela, por ela ter visto a gente, viu que mais uma vez eu estava ali prestigiando ela. Pra mim é muito gratificante. Falei da tatuagem pra ela, ela cenou assim, sabe? Fez um gesto pra mim, isso basta. Não consegui gravar pra vocês, mas é uma coisa assim que ficou mesmo assim, sabe? Pra memória. E o que vale é isso, que a gente curtiu a noite toda, bebendo pra cacete. Olha só. Olha a derrota, olha isso. Ninguém nunca viu isso, tá vendo? Só aqui que vocês estão vendo, ó. Chegar em casa, buscar meus filhos que estão na babá e descansar. Fechou? Fechou, gente? Beijo. Até daqui a pouco, tá? Agora eu quero ver gravar. Agora a memória tá cheia.